Não, Gast, maldito Quase que eu bati no... Nossa, eu tô pegando fogo, Play Dark Nossa, dá até pé aí, qualquer coisa Calma, 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 matei, matei, matei Matei o Gast Oh, yeah Fala, monex, monex, beleza? Resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal o episódio 16 da nossa série de... Tech Kit E... bom, pessoal Nesse episódio aqui nós vamos fazer algumas coisas diferentes Primeiramente eu quero saber quem tá no server Play Dark do meu time É só o Play Dark, tá? Então eu vou chamar o Play Dark Vamos ver se ele aceita gravar o vídeo comigo E pessoal, eu fiquei impressionado com o feedback do... Do Tech Kit... Tech Kit qual? Tech Kit 13 É, Tech Kit 13, galera Nossa, o feedback... Foram 3.500 likes Cês tem noção do que que é isso? Não, vocês não tem noção do que que é isso Nem eu tenho noção do que que é isso Eu fiquei assim, de cara Ficou tipo assim Uou Mas... Então eu queria agradecer muito a vocês, tá? Pelo feedback E agora bora aqui no vídeo Cês vão ver Que que é... O Play Dark tá na casa dele? Vixe, nem sei, né? Play... Tá aí... Aí Play, tá aí? Aí, eu tô E aí, a gente? E aí, Play Dark Então Posso entrar aqui? Pode, pode entrar Já entrei Já é de casa, já E... Então Ô, vamos... Eu tava pensando em ir no Nether lá Porque vai ter, cê sabe, né? O episódio 20 Que é a guerra E a gente tem que se preparar pra lá E eu tava pensando, sei lá Em usar algumas poções pra essa guerra Que que cê acha? Acho que pode ser bom, sim Demorou Nossa, eu preciso de uma espada nova, velho Na boa Ah, que sorte a sua Eu tenho aqui uma... Um Anano Saber, velho Que eu peguei na guerra, eu acho Ah, é? Ó Aqui, ó Topo Nossa, demorou Valeu, velho Caraca, ó Anano Beleza, então Deixa eu botar aqui meu Jetpack, né? Que a gente vai... Vai pro Nether, né? É Vixe, eu... Eu tenho que fazer o meu O meu já tá no osso Então, galera É... Eu tô tendo... Eu tenho uns amigos Meus no Skype, tudo mais Estão me falando Diversas... É... Diversas... Opa É... Diversas estratégias Muito legais, galera E uma delas vai ser essa Do Rezende Que ele teve a ideia E eu aprimorei a ideia dele Com a ideia de um inscrito E logo mais Quando a gente consiga... Começar a chegar mais perto Da próxima guerra Que nós vamos atacar Eu vou liberando pra vocês Qual vão ser as... As estratégias O que que é isso aqui, Rezende? O que? Opa, tá travando meu jogo Não sei porquê O que? Tem um buraco aqui Você tá vendo? Cadê você? Ah! Ah! Não! É que foi no meio da guerra No meio da guerra Eu fui atrás... Eu fui atrás do Fê Batista Lá Eu tive que cavar isso aqui Rapidão e fechar Ló Mas ó Pode vir por aqui, ó Essa parte aqui, ó Vai dar bem na... Deixa eu só tirar esse negócio aqui Pra não ficar de cara, né Que é... É, não ficar tão... Tão estranho Será que tem como Quebrar isso aqui rapidamente? Não É, eu tô vendo alguma coisa Que que fuçaram na minha casa aqui Juro Tem um cano aqui Ah, se é um... Se é um negócio de... De... Se é um fio Fui eu, véi Ah, pode crer É que eu tô fazendo... Eu fiz o... Pra Chumiciri Um sistema de... É... De energia Pra toda a população Ah Eu sou um bom prefeito, entendeu? Ah, boa Eu tenho que prometer O que eu cumpri lá Vamos lá Ó, o que que você acha Que a gente deve levar? Eu vou guardar meus itens Aqui no bolo Se tiver alguns itens aí O que que eu preciso pra fazer? As populações Eu nunca soube direito O que que faz, né? Ó, a gente precisa primeiro fazer Aquele... Aquela... Ah, aquela mesa de poção lá, sabe? Não sei Precisa de três pedregulhos E um blaze powder Blaze hood lá Qual que é o nome? Ah... Drawing... Não sei o que Drawing... Mas é fácil fazer o nome Como faz É fácil Só precisa de um blaze rude Com três pedregulhos Mas... Ah, você deve fazer um cauldron Tem... Precisa de cinco ferros Você tem? É, sim Cinco ferros... Onde que fica os teus minérios Ah, é pior Tá aqui, ó Vem aqui Eu te mostrei meu bolo escondido? Não Dá uma olhada aqui Ah, mostrou na realidade É nesse bolo que fica? Aham Ou é nesse... Ah, esse tem aqui, né? Deixa eu pegar aqui Aí tem ferro ainda, tem... É, tem trinta e seis Pega aí Aí a gente precisa fazer As poções lá E aí a gente coloca Netherrot Na verdade não são cinco São sete Netherrot Aí com a Netherrot A gente faz uma poção Que se chama Poção estranha Alguma coisa assim Não é poção base, não? Não, é poção estranha No meu tô escrito Poção estranha, mas sei lá Aí... Aí, tipo, a gente aprimora ela Com cenoura dourada Pra fazer a Night Vision Credo, como é que faz Cenoura dourada? É só ter uma cenoura E colocar Iron... É... Goldingot Nos cantos É como se fosse uma maçã dourada Ah, sim E tu tem? Tu tem carrot? Não Mas a gente tem que ir atrás Mas tem... A gente primeiramente Tem que pegar Aquelas Netherrot Que fica nos templos Ou naquelas terras do Nether Sabe? Aquelas terras pretas Então Bora ir lá? Vamos lá, então Eu tô com armadura Full ainda Tá de boa Eu já fiz um cauldron aqui Antes de ir pra... Pra o portal Vamos passar lá no... Na base de energia Que a gente bota já o cauldron lá Beleza É por aqui, né? É Direita Só que eu fechei ela Então a gente vai ter que entrar Por algum lugar alternativo Ou então vai ter que... Ah não, na realidade É só fazer isso aqui, ó Só acabar pro bar Ah Negócio mal complicado Né? Colocou ali? Então vamos fazer aonde? Acho que aqui Aqui lá tá bom, né? Não tá aqui É, aí Aí a gente pode colocar Sei lá Depois o negócio aqui Já tem aqui dentro Uma alavanca Nem tinha visto Deixa a alavanca Onde tava antes Beleza Deixa aí Aí Deixa aberto Vamos Aí deixa aberto Vai, bora lá? Bora lá então Tem um portal ali embaixo, né? Falou Falou Olha onde é que eu tô Olha onde é que eu tô Olha onde é que eu tô Falou, Rezendão Cadê? Falou Já tô aqui Caramba Você é o Homem-Aranha? Caraca Isso aqui chama-se Electric Jetpack Nossa Senhora Ai Jump Ah é Caralho Cheguei Isso aqui se chama Método Pedreiro de chegar Pedreiro Mode Aê Eu acho que no Nether Não tem mob diferente não Como assim? Ah não, é só no Mob Creatures Que tem Aê Vamos ver Ó A gente tinha alguma Eu tô com o Octifying aqui Deixa eu ver Ó É nessas Não, não é nessas terras aqui É numa as outras Não, a gente vai ter que ir Numa fortaleza abandonada Fortaleza? Sei lá qual é o nome É Tem uma por aqui Ou então a gente vai Não, vamos pela minha casa Que eu acho que é melhor Vem, vem pra cá Ali, 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 ó Ali, ó Ali, ó Ali é onde? Netherrot, achei Cadê? Ali, ó Da Optifying ali Se não me engano tem ali em cima também Não sei se Lop, ó Que tem mesmo, véi Nossa, demorou, velho Demorou E como é que tu vai chegar lá? É, isso daí eu também não sei Porque eu consigo chegar facilmente Você quer que eu vá pegar pra você? É, pode ser Ou se eu me empreste o seu jetpack Ou sei lá Ah, uma porra Lotozinha Falou Vou voar até lá Ai, que raiva Eu vou ficar aqui te vendo Falou Vou ficar torcendo Vai, Play Dark, quiser Vai lá, líder de torcida Caramba Ó É ali embaixo que tem Eu tô vendo, meu fera Aí, pega, velho Pega tudo, pega tudo A gente vai lotar de poção A gente vai lotar Deixa eu botar o governo de agora Aqui, ó, beleza Você tem Soul Sand na sua casa? Soul Sand? Não, não, não tem Então eu vou pegar também Que vai ter que montar, né? Ai, Ghast Ghast Ai Mata ele Calma, calma Ah, acho que eu já peguei o suficiente aqui Não, 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 não Ui É, bom, você já vim, tá? Ui Peraí que eu tô pegando mais aqui Caraca Quase que eu bati no... Nossa, eu tô pegando fogo, Play Dark Nossa, dá TP aí, qualquer coisa Não, 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 não Matei, matei, matei Matei o Ghast Oh, yeah Você acha que 45 tá bom já? 45? É Tá, tá bom Só que tem ali em cima também, ó Tô vendo ali Você quer que eu pegue tudo? É, pega tudo, pega tudo Ah, então Os 45 tava bom Pior Aê Tem quantos agora? Tem um pack? Fala que tem um pack Um pack? Deixa eu chamar ele na calma Eu tenho um pack Um pack Caramba Um pack 11 Nossa, a piada foi tão ruim Que eu cheguei em Gas Gear Eu também, velho Ai, caramba Caramba, velho Chega aí Lol Tem uma abelha infernal Uma comédia do inferno aqui Nossa Tem um guest no chico Tem que recarregar minha jetpack Beleza, tô chegando então Aê, vem aqui Aê, meu fera, cadê você? Eu tô aqui no portal No portal do início Ih, como foi de ficar aí só me olhando Fazer a ação toda? Ah, eu fumo de uma adrenalina do caramba, tá ligado? Aqui, vamos Agora a gente só precisa procurar uma vila de PC pra achar carrot Nossa senhora Mas velho, na boa Quando a gente conseguir esses negócios A gente... Não, e pessoal Por favor, meu Não fala... Não comenta nos vídeos, cara É, por favor, pessoal É sério É, se forem comentar alguma coisa pra gente atacar Não comenta que a gente vai fazer isso lá pra não estragar Sabe? Bom, galera, retornamos aqui Tocou meu telefone, né? Mas então, pessoal É como a gente estava falando, né? Não comentem lá, porque senão perde a graça Eles já sabem o que a gente vai fazer E já se previne E não dá pra gente fazer com força total, né? As ideias E aí acaba não adiantando de nada É, mas vocês sabem, né? Que vai... Sempre vai ter aquele cara que vai lá e vai comentar Então se vocês olharem o comentário do cara Não xinguem ele e não faça nada Porque daí vai alertar o canal que o cara comentou Só marca o comentário dele como spam Exatamente, pessoal Aí vai ficar perfeito pra gente Então vamos voltar lá pra cima, né, meu fera? Só que posso subir no seu colo? Pra você me levar junto? Não dá não Caramba, vou ter que subir no jeito pedreira Não dá pra subir por dentro da sua casa, não? Ah, até que dá Não, não dá não Ó o vão que tem aqui Bom, eu tô indo, meu fera Eu tô subindo, aí eu tô... Eu vou subindo do meu jeito aqui Uh, jetpack é muito bom Ai, ai Como que recarrega? Não sei Ló, só bota na MFE Ah, tá de boa Deixa eu pegar aqui mais pedras para subir do jeito pedreira Ló E aí a gente vai precisar... É... Deixa eu pegar os Spider Eye e fazer o que vai precisar Pessoal, pessoal, que a gente vai precisar de um Night Vision que é feito... Opa What the fuck? A gente vai precisar de uma Night Vision que precisa da cenoura dourada É, da Golden Carrot É E com Night Vision a gente vai usar para transformar ela Em uma poção de visibilidade com o Fermented Eye Spider Eye É E o que eu vou fazer é logo fazer ela de uma vez Esse Fermented Isso aí Tô subindo Beleza Tô subindo aí Você tem cana de açúcar? Não, mas... Não, não Deve ter que ir perto Aham Calma aí Você acredita, Dark? Que o pessoal falou que eu não gostava de você? Não, pessoal Vou dizer a verdade para vocês A gente é namorado Não Não sei se... Aí você complica É um e oito e oitenta, né? Caraca Tô atrás de você A gente é amigo, pessoal Que é isso? Que é isso? Eu só fiquei embalado com ele Quando ele fez a casa na frente da minha Aí eu fiquei embalado É, porque eu atrapalhei a visão dele Ele atrapalhou totalmente a minha visão, pessoal Nossa O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Tô fazendo... Vou pegar aqui o Sugar Cane E transformar em pó de açúcar Ó, você já tem... Você já tem Spider Eye aqui? Não, eu já peguei da sua casa Mas toma a gente de volta Ah, não, obrigado Ah, toma aí, toma aí Aí... Beleza, já fiz Fermented Eye, é... Spider Eye Agora a gente precisa... O NetherRot tá com você? Como é que faz esse Brawing? Brawing Brawing, aí você precisa de uma Blazerrood Blazerrood também é fácil de fazer, você sabia? Claro que eu peguei Blazerrood, inclusive Será? Blazerrood você pega... É, eu tenho, eu peguei Você tem? Tenho Agora eu só preciso de três Cobblestone Ah, a gente não tem aqui Tá Pra quem não sabe, você sabia que tem como pegar Blazerrood lá no deserto, né? Não, tem como pegar Blazerrood e aí... É, Blazerrood e aí... É, Blazerrood e aí você transforma em Blazerrood, é, isso daí Deixa eu ver se eu tenho, inclusive... Lola, eu acho que eu tô cego, eu devo ter, mas eu não tô enxergando Ah, não, você não tem... O que? Blazerrood? Blazerrood, aí clica duas vezes aqui e vai aparecer qualquer coisa que tenha escrito... É, de fato eu não tenho Ah, Netherrood você deixou lá na minha casa? Netherrood? É... Não, tá tudo aí... Tá tudo aí? Tá Não demorou Ah, vamo lá então... Vamo lá então... Vamo lá... Não, vou pegar um baú aqui na minha casa, que já tem aqui... Ah... E vou... Vou botar lá na base... Tá Na base de coisa... Cê tem um baú de alguma coisa aí? Um baú aqui comigo nenhum... Um baú de baú de baú não... Ah, baú de eu tenho, baú de eu tenho, baú de eu tenho... Então pega... Pega água aí em algum lugar... É... Vou pegar ali da sua... Da sua... Sentrigan... Ah... Ali tem água... Ah... Calma aí... Putz, eu precisava de um jetpack... Vai em cima da casa do tetencinho... Toma, toma um jetpack... Que vai em cima da casa do tetencinho, que é melhor... É, manda aí... Cadê você? Você tem que ficar parado, cara... Ah, aí, pode jogar... Vou jogar aqui... Só uma jogada... Opa, peraí, peraí... Que eu joguei meu... Mentira, que cê isolou... Ué, sobe aqui, pô... Com... Part Move... Ah... Achei que cê tinha jogado... Ali, ó, ali, ó... Tá, demorou... Pô, você acha que eu vou jogar no abismo, velho? Agora vocês vão ver... A máquina em ação no jetpack... Ah, sei... Tantantantan... Tantarararã... Ó... 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 Aí, peguei... Pronto... Agora a gente precisa de Glass... Tem Glass também... E é, vou lá em casa buscar... Vai botando esse... Esse bolo de água lá no... Na Caldeirão... E aí, Caldeirão... Aí, cê já fez o... Negócio de boa, então... Vixe... Já... Tá rápido, meu gatilho, hein... Ah, meu amigo... Aqui é rápido... Aqui é rapá... Não, só me fala um negócio... Por que que tem uma escada... Aqui... É, porque tinha um buraco aí pra subir lá, mas eu... Eu fechei aí pra causa da guerra... Ah, sim... É, eu vou pegar algum Sugar Cannon... Se eu não me engano tem... Você usa, né... É... Sugar... Pra você fazer o... Ai... Não, cê esqueci que eu tava com o Jetpack aqui... Quase que eu morri... Aham... Ai... Ah... O Sugar você usa pra fazer aquele olho... O que mais serve pra fazer... Cocô a Bin serve? Não, né... Não... Você... Ah, e tem que ter o cogumelo branco também... Cogumelo branco... Eu não tenho alguém na minha casa... Mas lá precisa de Spider-Eye... Pra fazer qualquer outra coisa... Guest... Lágrima de Guest... Precisa? Preciso... Precisa? Precisa... Pra fazer alguma coisa, entendeu... Qualquer coisa... Que eu já vou deixar aí pra quem quiser fazer outra coisa... Ah, sim, sim, sim... Cê ligou? Ah... Então eu vou trazer bastante Redstone aqui também... Aham... Pra aumentar o tempo... E eu vou pegar aqui um pouco de... Glowstone que vai precisar também, eu acho... Precisa... Tá... Glowstone precisa... Cê tem quanto aí? Peguei um... Meio pack... Ah, de boa... Peguei o pack e cortei no meio... Caraca... Oh, essa pedra foi boa, minha... Eu não engasguei... Lotuzano... Nossa... Nem tô aqui já não, pessoal... Com tudo pronto... Nem tô... Nem tô pegando mais... Nossa, eu tenho muito Spider Eye, véi... Ah... Pega... 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 Alcoar de Potion... Yep... Tá... Tá saindo os vidros aqui... Beleza... Vem, eu só quero saber onde é que a gente vai achar uma... Um carrot, véi... Uma cenoura, né, véi... É, uma cenoura... Eu acho que eu vou... Procurar aqui na... Na casa do seu Batista, se ele tem... Ah, eu também já tá chegando a Páscoa aí... Nossa... Que piada ruim... Né... Ai, ai... Nossa... A casa do seu Batista tá toda ferrada, véi... Caralho... O... 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 Caramba... Que que eu fiz aqui, véi... O... O... Peck destruiu... A gente tem que... Ah... O Peck é muito, otário... Vai, se fuder... Tô zoando, pessoal... Ae... Faltam dois... Isso aí já tá bom... Deixa eu subir... Deixa eu subir aqui... Nossa, pra subir na casa dele é um problema, viu... Ante vai, Batista? Aham... Ah, não... Ele... Não... Ele não destruiu a escada... Qual? Ai, ai, ai... Como é que eu vou subir, véi... Ah, véi... Vai ser ferrado... Ô, você pegou... O Sand... O Sand... O Soul Sand lá? Peguei... Ah, então boa... Ah, meu filho, eu sou prevenido... Mais prevenido que o Batman... O que é? O Batman é meio que... Ah, não! O que é? Ah, ele... Ele... Possa de Stone no barro dele, véi... Vai se ferrar... Puta... Ah... Deixa eu falar, pessoal... Depois eu vejo a casa dele, vai... Ah, eu cheguei aqui... Tem Craft Table, né? Me fala que tem... Aonde? Ali dentro... Não... Não... Ah, minha nossa de Guadalupe... Você não tem madeira? Eu não tenho madeira aqui comigo... Não, você é um altar também... Não, não dá, véi... Eu não tenho madeira aqui... Sabe? Eu tô quase roubando aqui da... 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 Da ponte... Então, então... Eu tenho madeira... Eu tenho madeira... Não vai destruir o cenário, véi... Mandei, mandei... Boa! Não, você pode... Ah, é... Acho que ninguém vai ter não, véi... O... Que a gente precisa... Vai sim... Ó... Vamos fazer aqui a Craft... Hum... Acho que a gente vai ter que ir na... Na busca de Carrot... É, a gente vai ter que... Vou perguntar... Tem um monte de rede online, né? Deixa eu perguntar aqui... É mesmo... O time de vocês tem... Carrot... Pagamos bem... Pra trocar... Não, pagamos bem a porra... Não, pagamos bem a porra... Eu vou pagar mal pra carai... Caramba... Ah, eles não tem, véi... Não... Putz... Cê tem mais um vidro aí? Hã? Cê tem um vidro? Pô, se você dissesse... Eu tava passando pela minha casa... Ah, deixa... Pronto... Já tá com nove aqui... Pô, véi... Ainda tá fechada a casa do... 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 Do pack, véi... Como assim? Ah, vai se poder... Tipo, ainda tá com... Fazer Stone, mano... Nossa... Eu vou ter que quebrar aqui pra passar... Ó... A gente precisa de Carrot... Que mais que a gente precisa agora? Só isso... Só, né? Só... Ah, e ouro... Cê tem ouro? Ah, eu tenho... Pô, eu tenho um monte de... Golden Nuggets lá... Exatamente... Tô com bastante lá em casa... Cê tá em casa do pack? Putz... Eles tem batata... Mas eles não tem quinto de cenoura, véi... Nossa... Ai, pack... Puta que parião... Deixa eu ver... Ainda tô fuçando aqui, mas... Eu acho que eles não tem, véi... Caralho... Eu também acho que não... Porra, meu... Será que... Tem algum jeito químico de fazer cenoura? Acho que não... Hum... Deixa eu ver aqui... É... Carrots... Não, não tem... Ah... Ah, filho, não tem... Que droga... O cafeinado deve ter, velho... Ele começou... Deixa eu ver... É... Eu também tô achando isso... Eles têm, sim... O cafeinado não tem... Tá aí... Pô, velho... O cafeinado, ele... No começo da série, ele foi lá... É... Ele tava numa vila... Ele tava numa vila... Pessoal... É... A gente vai tentar aqui... Arrumar de algum jeito... Carrots... É... E quando a gente arrumar... A gente volta pra não ficar maçante... É... Falou... Bom, galera... Retornei aqui rapidinho... Só pra mostrar pra vocês... Que eu tô pegando aqui... O cogumelo branco, né... Pra vocês não falarem... Que a gente tá usando a cheat e tal... Ah... Olha o tanto que tem aqui, pessoal... Pegar o máximo que der... Pra gente poder fazer o máximo de poção... Tá... E a carrot tá bem difícil de achar... Mas... Assim que eu e o Playdark achar... A gente volta, beleza? Shadow 2... Bom, galera... Voltamos aqui... E olha... Finalmente, pessoal... Finalmente, deixou uma vilinha NPC... Eu não tô feliz... Só pra mostrar pra vocês... Dois mil metros da chumicídeo... A gente acha a porra da... Da... Ô, na boa... Eu nunca fiquei tão feliz em achar uma vilinha NPC... Juro... Então vamos começar já a pegar... Ah... Isso aqui é batata... Isso aqui é carrot... Cadê? Pega aí... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui também... Nos baús... É... Vamos aproveitar e usufruir, né... Essa via da NPC... Nossa... Demorou, mas foi, pessoal... Nossa, demorou demais, véi... Meu Deus... Ah... Já tava quase abandonando, na boa... Nossa senhora... Tens... Ah... Nada aqui também... Pegou um voo lá, véi? Nada... Não... Aqui também... Peguei 21 carrots aqui... Pegou carrots, ó... Então tá ótimo... Ah... Vai dar pra fazer muita poção... Caraca, será que não tem nenhum baú aqui? Pô, não tem nenhum baú, véi... Boa, véi... Que... Que vilã NPC que trove... Ah, eu vou matar... Vou matar... Vou matar todo mundo aqui? Vou matar... Vou matar... Vão se ferrar... Vão tomar... Deixa eu só ver uma coisa... Não... Antes de matar... Vê o que eles tem pra trocar... Ah... Não, pô... Peraí, peraí... Não vou me matar, não... Eu vou... Eu quero levar um lá pra casa... Só vou dar uma batatada nele... Peraí, eu quero dar uma... Que isso? Tem mais algum aqui que eu não vi antes? Esse aqui... Pô, eles não trocam nada de mais, véi... Só trocam bosta... Vai se ferrar... É... Olha... Eles... Eles vão me dar... Flint... Ah... Que bosta... Que bosta, né? Eu tô vendo aqui... Não tem nenhum que... Drope alguma coisa legal... Drope não, né? Que troque alguma coisa boa... Mas, ó... Pessoal... Se vocês quiserem... Se você for uma pessoa que quer levar pra sua casa... É só você apertar G com a... Com a Portal Gun aqui, ó... Olha pra cá, gente... Que? Você não tá vendo, não? Não... Só eu vejo? Eu só tô vendo um maluco voando aqui... Então, é isso que eu tô falando... Ah... Eu consigo levar ele... Ah... E eu consigo jogar ele pra cima também... Jogou? Acho que eu joguei... O cara voou no espaço... Ele tá lá... Eita... Ele voa, pô... Ah, ele voa lá pra longe... Eu... A vaca eu consegui... Quando eu tava testando isso aqui... Ó, deixa eu te dar de novo... Dá uma olhada, Rezendão... Tô só dando uma batatada nele... Vai... O... O avô... Esse morreu... Esse morreu... Esse tá com a vida curta... Uhum... O que que acontece... Joga no... No sol? Eu não deixo eu te dar uma paulada... Não... Se você me jogar pra cima eu mato você, jura... Será que tem como te pegar? Não, não... Não tem... Tirou o ovo... Nossa senhora... Caraca! Ai meu Deus do céu... Vem cá... Caraca... Refletiu, véi... Ah... Pegou... Mas então... Acho que é isso, pessoal... A gente vai... É... Agora a gente... Agora a gente já tem todos os ingredientes pra gente... Agora a gente tem todos os ingredientes... Fazer as poções mais fodelonas de todas galera... Vai ser foda hein galera... Vai... Juro... E... Mas novamente eu peço... Não... Comentem... No vídeo... No vídeo dos outros... Tá... Que daí vai estragar a surpresa... E vai estragar o ataque... Vai estragar... A minha vida... Brinks... Mas... Mas então é isso aí galera... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Eu tive um bom interjeção depois de ter... O que? Seu plano... Zoado... Ai meu Deus... Mas... É isso aí na PlayDark... É isso aí então pessoal... Se vocês gostaram do vídeo... Cliquem no gostei... E adicionam os favoritos... Quero o vídeo positivamente... Adicionar os favoritos... E se inscrever no canal... Dois participantes desse vídeo... Exatamente... Então... E deixem seus comentários... Dizendo o que que vocês querem... Que a gente faça para... Detonar... A casa do grupo Cookie... Beleza pessoal? Exato... Ah e outra coisa... Você tem fanpage... Tem PlayDark... Ah é... Curtam a minha fanpage no Face... Pessoal... E a do Resident também... É isso aí mesmo... Então é isso aí galera... Valeu... Falou... Vamos... Valeu pessoal... Falou... Não 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 não...